Fala pessoal, beleza? Pessoal, nesse vídeo eu vou alertar que eu recebi Essas fotos de um amigo meu Quem teve uma tentativa de golpe foi a esposa dele E golpista, não adianta ficar nervosinho não Porque eu vou te expor aqui Mesmo porque se você estiver nervosinho, golpista É só... Vamos resolver a polícia Pra você ficar nervosinho Vamos ver se você vai ter coragem Enfim, então assim, recebi dois prints aqui Vou mostrar os dois pra vocês O primeiro é esse aqui O cidadão vai receber um e-mail Ele terminou de abrir empresa ou algo do tipo Ele é e-mail, ele é simples, enfim Aí ele vai receber um e-mail Já começa errado, tá? Cartório.emailer E-mailer Ou cartório.emailer Olha, enfim Arroba CCR18.online Cartório não manda e-mail por isso aqui Primeiro que cartório nem te manda e-mail Já começa por aí Tá? E outra, cartório é brasileiro Como que ele vai mandar e-mail pra um domínio internacional? Bom, enfim Tá? Então ela recebeu esse e-mail dia 22 do 7 Ou seja, recente De sete dias atrás Às três horas da manhã Não, desculpa Que cartório é esse que trabalha Às três horas da madrugada? Sendo que o trabalho é das nove Às dezessete e dezoito Dedicado, hein? Enfim Aí ele fala, né? Prazo de pagamento A consta Um sistema em débito Tem um valor de tanto Né? Taxa de contribuição assistencial É mesmo? Não sabia que o INSS cobrava isso aqui agora Enfim Tá? Supremo Tribunal Federal Poxa Importante, né? Agora olha que engraçado Todo cartório você paga as coisas com boleto Né? É com boleto Tá? Ou você vai lá e faz o pagamento Chave Pix Eu vou pagar com uma chave Pix Que o próprio e-mail vai mandar pra mim aqui E é sempre conta de golpista Pilantra, safado Que a Caixa Econômica O Banco do Brasil Não faz nada por causa disso Que ele sempre abre em coisa de De Banco do Brasil Caixa Econômica Essas coisas Pô, Banco do Brasil Caixa Econômica Vamos pegar mais pesado, né, meu? Não é só derrubar um RG lá Não vai abrir conta, não Vamos então começar a pegar pesado, né? Enfim Tá? E aí tem aqui Ó, a atenção A não quitação do débito até a data limite Poderá acarretar no cancelamento do cadastro Ah, vai se lascar Vai, golpista Vai, mas enfim Tem muita pessoa Que cai nisso aqui É sempre assim, né? Último aviso E não sei o que Ah, vai te catar, né? Enfim Aí depois que você recebe esse e-mail Ele tem um anexo Ele tem um anexo Aí quando você abre o anexo Cai nisso aqui Vamos analisar isso aqui Olha como que tá o nível do Brasil, gente Notificação extrajudicial Bom, então Se é extrajudicial Não precisa pagar Porque se fosse certo Seria judicial Isso aqui é extrajudicial Ou seja Fora do departamento jurídico Né? Extrajudicial Beleza Aqui, ó Olha aqui, né? Aqui, tudo bem Ele coloca umas informações Que é pra Dar um medo Na pessoa Ele coloca, né? Atendimento Arroba CCR Ponto Jus Ponto Jus Dois pontos BR Ô golpista Isso aqui tem ponto, tá? Não é dois pontos não Beleza, topeira? Tá? Eu não sabia nem digitar O imbecil Tá? Telefone WhatsApp Meia um Quatro mil e dois Não sei o que Não sei o que lá Enfim Tá? CCR Oficio Regulado Judicial Não sei o que Não sei o que lá Tá? Protocolo Dato protocolo 15 do 7 Pagamento em atraso Ué, mas o pagamento Não era até Não foi dia 22 Que eu recebi o e-mail Mas havia o pagamento Em atraso Enfim Tá? Aí O link lá Tava gov.br Não sei o que Agora aqui Que tá Santander Enfim Tá? Ué A dada demissão Foi dia 1 do 3 2024? Poxa Né? Que coisa, hein? Enfim Aqui que você pega Primeiro que você já pega Por aqui Já começa por aí Tá? Se tem alguma dúvida Liga pro telefone Mas assim E se ligar pro telefone Cuidado Porque muito telefone Aqui é de golpista Tá? E você liga e ele confirma Então assim, ó CCR Oficio Regional Extrajudicial De Amparo Peraí Oficio Extrajudicial? Oficio Extrajudicial? Vou saber que o cartório Era assim agora E outra Amparo Amparo é interior de São Paulo, né? Ué, mas como que amparo Interior de São Paulo Tá dentro de Brasília? Eu queria entender Então agora Uma cidade interior Ela pertence A Brasília Modificaram Arrancaram Cortaram Todo Amparo E colocaram Em Brasília Olha pessoal É difícil, hein? Enfim Tá? Olha o valor aqui Pra ficar mais realista, né? O valor Honorários Distribuidor Correios Taxa de liciário Peraí Correios? Mas chegou em meio Pra mim Correio Ele tá cobrando Pra mandar e-mail também? Poxa Que coisa, hein? Taxa de liciária Total Agora Cartório não manda Pra fazer pagamento Em Pix Pelo amor de Deus Não caiam nisso Aí você coloca Esse Pix aqui E direciona Pra Esse celular aqui Do golpista Vagabundo Que é esse número aqui Tá? Ô polícia É só pegar aqui, ó Vai atrás Desse laranja aqui, ó Ah, eu sou laranja Não sabia o que tava acontecendo Cana Você tá dando o seu celular Pra alguém Cana Entendeu? Ah, se a pessoa não souber Tudo bem Beleza Pegaram o número dela Agora Né? Isso aqui é laranja Se é laranja Ele tá junto com o golpista É golpista da mesma forma Enfim Tá? Ó Pagaram até hoje Eu recebi o e-mail hoje Mas eu tenho que pagar até hoje Né? Tal Que é pra pessoa ficar desesperada Pessoal Pelo amor de Deus Né? Ó Ó Ó, vamos começar a prestar atenção nas coisas Entendeu? Ó Vamos pegar aqui então Vamos pegar o número aqui Ó Vamos lá Ó Vamos pegar o número Vamos lá Ó Ó 6161 Vou mostrar ao vivo 4002 0139 Vamos copiar esse número Será que a gente faz? Vamos no WhatsApp Vamos no número de telefone aqui Vamos colar esse número aqui Peraí Deixa eu fechar aqui Abrir de novo aqui Número de telefone Vamos colar aqui Ué Nenhum resultado Nenhum resultado pra esse número de telefone Ó Ou seja Você já consegue Pegar o golpe, né? Aqui ó Esse número não tem no WhatsApp Aqui ó Tá? Vamos voltar lá de novo Agora vamos pegar esse Esse número desse golpista Essa pilantra aqui Tá? Vamos lá 62982321888 Vamos copiar ele Vamos voltar lá no WhatsApp Vamos apagar ele aqui Vamos colocar aqui Nenhum resultado Ou seja Não tem o WhatsApp com esse número Logo, pessoal Tudo isso aqui é falso Isso aqui é um golpe Então se você receber esse e-mail aqui Não responda Não faça nada Você bloqueia Denúncia Se for WhatsApp Denuncia o número Bloqueia Se for e-mail Bloqueia Denuncia Porque isso aqui é golpista Só que pega um monte de coisa Tal Esse é o nível do Brasil Ó Tá? Agora eu entendo que falam que Brasil é país de golpista É país de golpista Agora o que um infeliz desse Não está na cadeia Porque se quiser Pega Tá? Se quiser pega Sabe como que eu vou explicar Para vocês Se quiser pega Porque assim ó O e-mail foi mandado De um provedor Aquele provedor Foi uma conta logada Aquele computador Que logou Logou de algum provedor De internet Seja vivo Claro Alguma coisa Ah Leandro Mas aquele provedor Tem IP dinâmico Mas o provedor Consegue te falar Qual o IP que foi Aonde que foi logado E que horário Que foi o endereço Ah mas foi via VPN Mas a VPN Veio de uma conexão primária E aquela conexão primária Tem um IP aqui do Brasil É simples assim Né? Então se quiser Pega Se quiser Pega Isso aqui Eu só estou explicando O básico É o básico Para pegar um golpista E tem como pegar Aí coloca aqui o nome Né? Realmente dos cartorários Que não tem culpa nenhuma Disso aqui Mas coloca o nome aqui Entendeu? Mas coloca o nome aqui Que é para até prejudicar a pessoa Então esse telefone aqui Não tem no WhatsApp Esse e-mail aqui Que é um Dois pontos BR Não existe Tá? Esse celular aqui Também aqui Não tem Porque se você ligar Para nesse número Provavelmente você Não vai conseguir Falar com ninguém Tá? E tem aqui Lógico Que ele escondeu Os dados aqui Da esposa dele Porque não precisa falar Qual que é Agora Ou alguém de dentro De cartório Está liberando essas coisas Ou alguém está fazendo Alguma coisa Porque como que vai pegar Todos os dados Da pessoa aqui E saber que a pessoa Tem empresa aberta Não é um tanto Quanto esquisito Então assim Será que a pessoa Pega do nada? Não Para mim é pilantra Que trabalha lá dentro Que fica passando informação Tá? Porque você não tem como pegar Essas informações aqui Tá? Já começa por aí E se for atrás Consegue pegar um monte de pilantra É que o Brasil não vai atrás Porque se isso aqui acontece Num país de primeiro mundo Estados Unidos Alemanha Europa Japão Feliz estava na cadeia Já Polícia estava batendo na porta Já Falou O que você está mandando aqui? Entendeu? Então é isso Bom pessoal A minha dica é Fiquem esperto Com esse novo tipo de golpe Agora Que está tendo Para a pessoa Que tem empresa MEI Empresa pequena Simples Porque você pode receber Isso aqui E se você pagar Você vai estar alimentando Golpista vagabundo Essa é a verdade Tá? Então fica aqui Desculpa o vídeo ficou meio longo Mas tem que desabafar mesmo E essa aqui é a minha dica Para vocês Cuidado com essas Tranqueiras brasileiras De internet Mandando essas coisas Porque cada um Cada golpista Trabalhar que é bom Não quer Só quer tirar dinheiro fácil Então beleza Minha dica para vocês Tá bom? Até o próximo vídeo Um abraço E cuidado com o golpe Cuidado com essa palhaçada Essa porcaria aqui Porque provavelmente Já caiu muita pessoa nisso